Histórias de vida, recortes da memória E um dia nós estávamos na Estrela do Oriente aqui Aí chegou uma amiga minha e falou pra mim Zilda, o que é que está acontecendo com o Sozé? É a depressão muito brava que ele tem Então vai lá pro projeto, lá vocês vão achar a solução Aí nós foi pra lá e já tem quatro anos que nós estamos no projeto Eu gosto de fazer crochê Eu gosto de fazer pintura também, sabe? E aí eu faço de tudo quanto é artesanato Aí lá ele joga truque, ele tem os amigos dele, né? E a gente borda, a gente faz crochê E eu, agora eu estou na escola Falei, ah, vou pra escola porque quando eu era criança Não tive essa oportunidade de estudar o suficiente Quando eu aposentei foi na época que a minha mãe faleceu Então foi uma vida assim, foi um período muito difícil pra mim Em Guaí eu não tenho pai, não tenho mãe Já perdi três irmãos, perdi marido Então você fica depressivo Então tem de ter alguma coisa pra você fazer Pra mim não ficar muito naquela rotina de pensar muito Porque se você está trabalhando, seu cérebro está trabalhando também Aí eu comecei a participar desses cursos de artesanato e participo até hoje Então ele gosta lá do projeto E eu tenho mais é de agradecer a Deus Porque Deus, a gente sem Deus já não é nada na vida da gente Primeiro lugar, Deus Patrocínio Algar Telecom Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais